Comecei até me abri tendo a possibilidade de conhecer pessoas legais como essa que eu vou chamar agora, que foi a minha descoberta em 88 Ele é meu verdadeiro amigo, uma gracinha E eu sei que vocês vão adorar, vão curtir de montão É um vencedor, é uma grande pessoa Ayrton Senna Não é uma gracinha? Agora eu vou te fazer umas perguntas E eu acho que todo mundo está emocionado, mas não mais do que eu, né? Porque fica difícil tendo amizade com ele, agora a gente olhando assim Vamos conversar duro assim, então, né? Ayrton, qual foi o melhor Natal da tua vida? É difícil dizer qual foi o melhor, porque eu sempre tive uma infância extraordinária Uma vida muito boa, muito feliz E todos os Natais foram muito bons pra mim E a cada ano eles se renovam e a gente vai crescendo, vai indo pra frente Então é sempre uma nova emoção Ser campeão em 88 foi um presente de Natal? Ser campeão em 88 foi um presente que o Papai do Céu deu pra mim E foi uma experiência maravilhosa na minha vida E me deu uma nova força pra continuar lutando por mais corridas, mais vitórias e mais felicidade E tem muito mais ainda pela frente O que você quer de Natal? Presente de Natal? Bom, o que eu realmente quero é que eu não posso falar aqui, mas... Por que não? Censurado Por que? Mas... Ah, eu quero só felicidade Mas eu quero é muita felicidade pra todo mundo que acompanha, não só o show da Xuxa, mas pra que acompanha o Brasil, pra que acompanha as corridas, pra que acompanha... Acompanha tudo aquilo que faz parte da vida da gente E um ano novo também, um ano de 88 com muita paz, amor, carinho, muitas conquistas E... Muito amor acima de tudo, né? Viu? Tímido, educado, simpático, nossa Agora me diz mais uma coisa Isso você disse pras pessoas que acompanham, ou melhor, que acompanharam, que acompanham todos os seus passos Que vibraram, que choraram contigo Agora, tem uns baixinhos aqui Que... Eu acho que você podia falar diretamente pra eles Uma mensagem pra eles Pros baixinhos daqui, pros baixinhos que estão te olhando ali do outro lado O que seria? O que você diria direto pra eles? Você falou uma coisa meio assim direto pros altinhos, né? Pra quem tá assistindo de longe, de longe Pra eles Eu acho... Eu acho que... Basicamente é... Muito amor, carinho E... Vamos continuar com esse entusiasmo todo Com essa... Naturalidade Com essa pureza que... Eu, como eu já falei outras vezes Eu quando me vejo no meio de crianças Me sinto muito bem Eu sinto uma energia positiva muito grande Me faz muito bem E isso só os baixinhos e baixinhas me transmitem Então... Eu tenho um carinho... Isso é verdade, gente Eu tenho um carinho muito especial por crianças e... Eu espero que isso continue Posso falar pra eles que você não costuma vir em programa nenhum Mas quando eu te falei que tu ia ficar no meio dos baixinhos Você fez assim... Tá bom, então eu vou Não foi assim? Foi exatamente Se fosse uma gravação normal Eu realmente não... Talvez me sentisse tão motivado Por um momento que você falou que seria junto com eles Com a turma toda Com a turma toda Com a turma toda Então eu resolvi vir Viu? Gostou do nosso presente? Gostou do nosso presente? Ah, já viu ali? Não, o negócio é o seguinte Olha ali quem tá lá Felipe Felipão Felipão tá ali Me diz uma coisa aí, então O que você desejaria pra mim em 89? Desejo É bom falar bons pro rito Desejo Eu não estou nada sem jeito, viu, gente? Vem cá. Vem cá, eu falo aqui. Não pode não ficar no ouvido ficar feio. Não estou sem jeito não, né, gente? Fala, fala Beco, filho dele é Beco, fala Beco. Muito amor, muito carinho, muita paz, muita felicidade, muito, 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 um montão de coisas. Muito obrigada, meu Beco. Oh, grande mestre. Agora, existem, baixinhos, existem presentes que a gente não pode, quer dizer, que a gente pode comprar com dinheiro, presentes que a gente nunca vai poder comprar com dinheiro, e existem presentes que vêm diretamente do coração, como palavras bonitas, que nem saem direito da boca, é só olhar no olho que já está dizendo tudo, e tem também de uma maneira muito bonita, que foi o que uma pessoa fez para mim. Eu já quero agradecer, desde já antes de vocês verem o trabalho, porque foi lindo, lindo, lindo. Jane, achei fabuloso. Jane Dubock, cantando o meu presente de Natal. Fada que chegou do céu e me ensina a brincar de um mundo claro e bom, bem melhor. Xuxa, fada do olhar de mel, que me adosa ao coração, e me faz ver o amanhã bem melhor. Xuxa, como é bom acreditar, é tão lindo viver assim. Onde as estrelas ensinam a brilhar, me contem histórias para me acalmar, pra eu trazer a paz quando voltar. Xuxa, fada do olhar de mel, que me adosa ao coração, me amarelo, que me adosa ao coração, blá, 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 Xuxa, como é bom acreditar. É tão lindo viver assim, me leva contigo pra ter a lua, Onde as estrelas ensinam a brilhar Me conta histórias pra me acalmar Pra eu trazer a paz quando voltar Viu? Não é bonito? Lindo presente que a Jane fez pra mim, né? Jane, mais uma vez obrigada Você é uma pessoa hipersensível, uma gracinha de pessoa Valeu, viu? Lindo Natal pra você Agora, pra minha descoberta de 88 Feliz Natal Feliz Ano Logo Feliz 90 Feliz 91 Feliz 92 Feliz 93 Depois a gente volta Feliz Natal! Feliz 92 Lá tem Papai Noel todo contente Cantando bem feliz no seu trolinho Com saco de trinquedo sorridente Fazendo mil presentes pros baixinhos Bem mais feliz do que Papai Noel Uma alegria imensa me seduz Ao ver os meus baixinhos na euforia Lembrando de alegria, porque nasceu Jesus Já bateu meia-noite, chegou Papai Noel Trazendo pros baixinhos brinquedinhos lá do céu Já bateu meia-noite, chegou Papai Noel